O nosso trabalho é sobre ergonomia na central de material e ele tem como objetivo pesquisar as melhorias dentro da central de material para o profissional. E a gente concluiu nesse trabalho a grande importância na hora do enfermeiro ele perceber as melhorias para o enfermeiro, como mudança de cadeira, em vez de ter um banquinho, colocar uma cadeira mais confortável, que isso ajuda não só na hora do enfermeiro produzir o seu trabalho, realizar o seu trabalho, mas como também a melhoria das condições físicas para ele, na saúde dele.